Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, a nossa primeira página de hoje traz o cantor Ferrugem de volta às manchetes, não é? Não só por conta daquele episódio do último show aí lá no interior da Bahia em que atiraram um copo, um saquinho com líquido sobre ele no palco, não é? Da plateia atiraram no palco, como a gente mostrou ontem aqui pra vocês, esse é o vídeo e ele se retirou do palco e não fez mais o show, não é? Na festa do forró lá de Cruz das Almas no interior da Bahia e isso suscitou uma grande revolta do público que eu acho muito justificada se uma pessoa, uma única pessoa faz uma coisa errada como que as centenas e centenas de outras pessoas que estavam lá pra fazer o show tem que pagar por isso, ficam sem o show ele não pediu sequer um intervalo pra se recompor enquanto o pessoal de segurança tomasse alguma providência depois ele voltaria e faria o show porque eu acho que o grande público que estava lá merecia ter o seu ingresso pago respeitado o seu carinho pelo cantor respeitado também e ele fosse lá e fizesse o que ele tinha que fazer que era o show, que era a sua apresentação aí o que que acontece? Não fez, não fez, se retirou e tem o fato de que ele mesmo, o Ferrugem já tinha chegado bastante atrasado pra apresentação quer dizer, o público já estava muito chateado com esse tipo de coisa estava começando a ficar inquieto estava começando a ficar irritado e aí ele chega com quase uma hora um pouco mais de atraso é muito atraso pra uma multidão ficar em pé e esperando mas e começa o show alguém atira alguma coisa o que é um absurdo uma tremenda falta de educação está revoltado, está chateado vai embora, não assiste o show ou exige o dinheiro de volta faz qualquer coisa mas partir pra esse tipo de agressão é o fim da picada não é assim que se faz valer os próprios direitos está errado agora, um faz isso e ele se retira ofendidinho do palco depois de uma hora de atraso depois do público já estar bastante incomodado com tudo isso aí vem um idiota faz uma coisa dessa contra o artista mas aí o artista vai embora não volta mais e fica todo mundo lá chupando o dedo todo mundo que pagou seu ingresso todo mundo que ficou mais de uma hora em pé esperando o início do show e ele bastante atrasado ah gente isso é um desrespeito danado eu não sei se foi nesse mesmo show essa imagem em que ele pisa na mão de um fã não foi, não é? foi numa outra apresentação mas hoje é o vídeo que está circulando também e que mostra que o cantor vem tomando uma série de atitudes equivocadas em relação ao público olha só ele vai cantando se apresentando aí tem um fã que também é inconveniente e ele fica batendo no pé do Ferrugem o Ferrugem dá um pisão na mão do rapaz que realmente não sei lá se não quebrou algum dedo não porque foi uma coisa muito forte muito séria mesmo porque ele é fortinho então vocês imaginam um pisão desse vocês aproximaram um pouco mais a imagem dá pra ver nitidamente nitidamente é um outro show ele já está com uma outra roupa olha lá e o menino fica batendo no pé dele claro que está incomodando mas era só andar era só vir pra frente era só escapar desse incômodo olha lá o cara fica dando um soquinho no pé aí ele vai e toa com fé e vontade ele pisa ele pisa na mão quase no pulso do menino foi uma coisa séria porque o que o rapaz estava fazendo não estava machucando estava incomodando também não tinha que estar fazendo esse tipo de coisa mas é muito fácil se livrar disso aí é muito fácil vem pra cá como ele veio andando depois de dar um tremendo pisão na mão do rapaz já tivesse vindo antes teria evitado o incômodo de ficar com alguém batendo no seu pé e teria também evitado esse tipo de agressão a um fã seja disparafusado ou não então são coisas que realmente vem pesando já há algum tempo na imagem do Ferrugem que é um sucesso é do mundo do samba vem mantendo um gênero ainda em alta e é difícil a gente sabe que o samba não está mais naquele auge que já esteve e realmente olha vou interromper porque tem uma notícia urgente agora pra vocês Benício o filho de Angélica e Luciano Huck teve alta olha só que coisa boa cadê os detalhes dessa informação aí puxa vida já já a gente entra com os detalhes dessa informação ontem o Benício tinha saído da UTI e ido direto pro quarto e hoje o Benício que sofreu aquele acidente tão grave tão sério que poderia ter custado a vida dele sim os especialistas disseram que dois centímetros a mais que aquela prancha do wakeboard tivesse afundado na têmpora do Benício ele poderia ter morrido então olha aí é mais um milagre na vida do Luciano Huck e da Angélica e na vida do próprio Benício ele não só saiu da UTI ontem como ele saiu do hospital hoje e está voltando pra casa depois de ter realmente corrido um risco de morte nesse acidente de wakeboard no final de semana lá nas proximidades de Ilha Grande que foi uma coisa que deixou todo mundo realmente bastante aquela imagem era do William Bonner que ontem tinha ido visitar o Benício e essas imagens foram de antes do acidente aquelas do Benício no barco então aí gente olha alta para o Benício que se vê X. Huck o filho de Angélica e Luciano Huck a nota que chega é bem sucinta é uma nota oficial do hospital o paciente Benício que se vê X. Huck evoluiu com excelente recuperação clínica do trauma crânio encefálico e recebeu alta hospitalar hoje para sua casa acompanhado dos seus pais deverá ser reavaliado pela equipe médica nos próximos dias em nível ambulatorial Rio de Janeiro 25 de junho de 2019 e essa nota esse boletim médico que oficializa alta do Benício a volta dele para casa com os pais com Angélica e com Luciano Huck está assinada pelo Gabriel Mufarrege neurocirurgião Andréa Souza de Paiva pediatra Lenira Daibs Rachid intensivista pediátrica e João G. Pantoja diretor-geral do hospital Copa está onde ele foi internado foi operado e passou por todo esse procedimento que salvou a vida dele está devolvendo o Benício graças a Deus em ótimas condições para casa agora é repouso é reavaliação ambulatorial nos próximos dias não é e assim vai até que ele possa retomar definitivamente a sua vida normal a sua rotina de sempre a rotina de um garoto de apenas 11 anos de idade que coisa boa muito boa tarde Vladimir Tiago Rocha Felipe Campos diga graças a Deus estamos precisando de boas notícias porque olha a situação está complicada mas olha eu admirei muito o posicionamento do Luciano Huck eu acho que ele teve discernimento em fazer tudo por etapas um dia após o outro não vou me preocupar não vou pensar no amanhã vou viver o hoje hoje meu filho está sendo bem atendido está no hospital está na UTI está internado mas até aqui ele está bem sim então eu acho que isso fez toda a diferença e serve até como exemplo para as pessoas em casa a gente falou bem isso a gente fica desesperado o ponto de equilíbrio dele o amadurecimento emocional para lidar com esse tipo de situação foi uma coisa e nem todo mundo tem não porque assim você olhava para ele e você via nitidamente um pai muito abalado com essa história mas mesmo assim tirando uma força interior muito grande para lidar com a situação ele mostrou aí uma capacidade de conseguir fazer com que as coisas acontecessem e mesmo assim torcendo pelo filho recebendo as orações eu acho que fez toda a diferença nesse momento porque imagina você tem um filho internado com um afundamento no crânio você fazer uma viagem da Ilha Grande para o Rio com o filho com a cabeça aberta com a têmpora afundada meu Deus do céu é desesperador realmente e ele se manteve ali até para poder manter o menino fora de um pânico maior ainda mas ele faz a diferença realmente a gente já vem falando isso há um tempo porque na época da queda do avião do pouso forçado aquilo que foi o primeiro grande milagre na vida deles ele atendeu todo mundo ele tratou da internação da Angélica dos filhos da babá de como estava o piloto e ele estava todo quebrado e ele não percebia isso na hora em que ele estava ali tentando colocar tudo em ordem tentando dar um jeito tentando socorrer todo mundo então fica muito claro que ele tem essa ordem de comando dentro dele interna tem que agir tem que salvar tem que ir à luta e ele vai e mais uma vez fica aí exprovado muito lindo realmente essa força interna isso é uma coisa espiritual mais do que emocional e o Luciano Huck tem e tem ajudado a salvar muitas vidas graças a Deus Deus proteja assim Tiago Rocha eu tenho minhas restrições todo mundo sabe com o Luciano Huck mas eu não devo deixar de admitir a forma transparente que em todos os momentos complicados ele veio e falou porque a gente sabe que artista gosta de falar quando tem um lançamento de livro quando vai lançar um CD quando ganha um programa novo aquela coisa toda nesses momentos mais complexos onde todo mundo está querendo saber e inclusive fazer as orações necessárias se juntar com esse sofrimento ele falou e ele veio foi no Fantástico a primeira vez com o helicóptero foi no Fantástico a segunda vez com esse problema do Benício então assim parabéns Luciano isso mostra de fato não só um paizão que você deve ser mas um amadurecimento como profissional também de televisão que sabe que aquelas pessoas que estão do outro lado amam você gostam do seu trabalho e também merecem saber um pouco do que acontece para enfim porque é uma torcida né Sônia a gente não gosta de ver quem a gente gosta sofrendo estava todo mundo muito na expectativa todo mundo a toda hora uma palavra oficial a gente queria exatamente e ele deu rapidinho não só pelas redes sociais como a noite pelo próprio Fantástico aí ele foi e deu uma entrevista e assim o que a gente que é da imprensa recebeu através das redes sociais de perguntas era toda hora todo mundo tem notícia do Benício como está o filho do Luciano Huck como é que está a Angélica como é que está o Huck foi uma chuva de perguntas do público realmente muito preocupado e muito chocado com essa situação um garoto de 11 anos vendo a morte tão de perto mas graças a Deus exatamente tudo superado Felipe Campos olha eu também tenho as minhas restrições com o Luciano Huck mas óbvio que nesse momento a gente deixa todas as restrições de lado e foca numa história só que é a recuperação do menino né então assim é isso que importa é ele estar bem pronto sem trauma sem sequela sem nenhuma complicação a cirurgia correu bem e graças a Deus agora ele volta para casa para cumprir todo o protocolo e restabelecer aí por vez a sua saúde exatamente maravilha foi muito bom a gente estava começando com um assunto tão desagradável quanto do ferrugem que já já a gente vai concluir para vocês também quando chega uma notícia tão boa quanto essa da alta do Benício né que você vê que já está indo para casa mas tem uma outra coisa que está preocupando o público que eu acho que dá para dar uma aliviada também que é o Zeca Pagodinha tal cirurgia porque ele fala do que é a cirurgia e muita gente não acredita nele acha que é uma coisa mais séria é incrível isso né ele veio a público ele inclusive conversou ontem com a nossa repórter com a Júlia Alves explicou o lado dele dessa história o pessoal não acredita acha que não deve ser esse tipo de cirurgia que ele está falando que é alguma coisa no fígado que é alguma coisa só porque ele bebe para caramba gente mas ele sempre teve supervisionado ele já ficou assim hospitalizado muito seriamente por conta disso mas de lá para cá ele foi criando um pouco de jeito na vida e ele dosa os pileques dele ou a bebedeira dele né mas assim não para chegar ter que fazer uma cirurgia que fosse de um problema tão grave quanto vocês estão imaginando não é eu não sei se eu chamo a Júlia agora se já está a posta a reportagem dela e vocês ficam sabendo é um flagra da Júlia Alves porque assim que começou a circular a informação de que o Zeca Pagodinho seria operado passaria por uma cirurgia em tal hospital ela voou lá para a porta né e ficou lá e nisso ela conseguiu um flagra do Zeca que saiu inclusive do hospital para poder falar com ela e aí ele deu uma explicação que eu acho que vocês devem ouvir com carinho e dar crédito para ele vamos ver agora Sônia estou ao lado de Zeca Pagodinho aqui no hospital da zona sul do Rio de Janeiro então hoje você se interna para fazer uma cirurgia é pequenininha só no nariz aqui que eu quebrei mas a saúde está bem sempre bem sempre bem para fazer o exame então não tenho nada parece que veio da praia claro passei na praia primeiro aqui no hospital desse bonito tem até restaurante chique né tem bebida alcoólica e eu não posso beber mas hoje tem que ficar no jejum hoje amanhã e depois cinco dias e aí dá é tem que dar o homem mandou mas como que que fraturou o nariz ah eu caí escorreguei no quarto e bate não me lembro não sei o que eu caí já tem tempo? há uns cinco meses ou seis o que você começou a sentir depois dessa é a respiração fica ruim é ruim de respirar você atrapalha para cantar alguma? hoje não mas pode ser que amanhã atrapalhe para dormir é ruim você foi fazer uma consulta de rotina o médico achou melhor fazer esse claro ó Sônia o Zeca disse que é seu amigo que gosta muito de você é eu vejo ela uma simpatia só está falando com a gente a tarde é sua então ó vamos emanar aí uma energia boa para que tudo dê certo para o Zeca que você volte aí firme e forte amanhã eu estou bonzinho vai ser sedado é sedado é anestesia que bom olha ele leva tudo na brincadeira Sônia porque é uma coisa que precisa fazer e vai passar rápido fazer vamos embora rapidinho já operei a coluna agora eu pego o nariz vamos embora depois da cirurgia quais são os planos? cinco dias sem beber nada aí depois começa o show fala lá do show os shows que dia é mesmo hein? 12 12 de que? 12 de julho a Jane está ali do lado que é assessora na Marina da Glória com Marcelo D2 e Jorge Benjó opa o negócio é quente mesmo e para esse ano tem algo novo aí? está planejando? tem o CD do Zeca que sai em setembro com convidados claro é tem alguns assim que você possa? posso falar ainda muito obrigado por esse carinho vamos ficar na torcida nada para a grávida por causa do meu terçol ele disse que não pode negar nada para a grávida porque para não aumentar o terçol dizendo ele que está com o terçol não estou vendo nada já saiu muita saúde para você tá Zeca beijo grande valeu valeu Zeca beijo grande Zeca sendo Zeca Zeca sendo Zeca o tempo inteiro não deixa a peteca cair as minhas peteca rima com Zeca com Zeca tudo eu nunca vi o Zeca tão animado como nessa entrevista eu mandei uma cirurgia parecia que não ia ter nada parecia que você viu ele já foi saber se tinha cachaça no bar no bar não no restaurante eu estou com o bar na cabeça porque hoje o Gotino falou assim que o Zeca pagodinho ele não gosta de praia ele gosta de banho de bar é com o bar na mente boa Gotino mas não pode beber ele avisou esse flagra é de ontem não é? da Júlia por isso que ele falou é dia de São João Batista gente então vai dar tudo certo porque o Zeca sempre foi um homem de fé né? e realmente aí tudo certo com ele pra ele dia 12 volta pros shows lá na Marina da Glória né? na Marina da Glória dia 12 exatamente então pronto Marcelo Dedo e a alta dia 28 Jorge Benjord e Jorge Benjord super show maravilhoso então beijo pro Zeca pagodinho agora os fãs já podem respirar aliviados tá certo? bom, começar a nossa roda da fococa começamos começamos vamos falar do que hein? ah, completar a história do ferrugem exatamente e por tudo aquilo que vocês viram de imagem tanto a imagem do show em que jogaram um líquido nele quanto a história dele ter pisado na mão de um fã que tava cutucando o pé dele a coisa não ficou legal pro lado do ferrugem não mas a equipe de produção pessoal o contratante desse show do ferrugem em que ele se retirou não voltou e deixou o público na mão porque jogaram esse líquido nele fez um comunicado oficial e que diz o seguinte mais notícias? ai, tem mais coisa aqui do ferrugem pisando na mão vai vendo aí enquanto eu leio o comunicado oficial olha aqui a produção do forró do bosque 2019 vem a público esclarecer que o contrato assinado para apresentação artística do cantor ferrugem com duração de uma hora no dia 23 de junho de 2019 pra festa forró do bosque na cidade de Cruz das Almas na Bahia teve todas as cláusulas contratuais cumpridas pelo contratante inclusive no que se refere ao item segurança tendo a empresa Silver Vigilância e Segurança Eireli contratada que efetivou a segurança para todo o evento o fato ocorrido da interrupção do show do cantor ferrugem onde o mesmo após alguns minutos da sua apresentação se retirou do palco descumpre o contrato na cláusula referente ao tempo de apresentação pactuado a frágil alegação do cantor ferrugem em nota por falta de segurança no evento pelo motivo de ter sido quase atingido por um copo plástico é indevidamente justificada pois anteriormente se apresentaram no mesmo palco parangolé lamba lamba saia lamba saia calcinha preta Saulo Fernandes e após interrupção um lateral do cantor encerrando o evento Lucas Queiroz provando desta forma de maneira em conteste a total segurança para que o cantor não se retirasse abruptamente do palco interrompendo do seu show o forró do bosque não aceita as alegações atribuídas ao contratante pela assessoria jurídica do cantor ferrugem e tomará todas as medidas pertinentes ao ocorrido após a sua 17ª edição de sucesso o forró do bosque seguirá com o compromisso de sempre respeitando seu público e realizando um dos maiores e mais antigos eventos privados do São João em todo o estado da Bahia essa é a nota oficial mas eu não concordo com uma coisa aqui que eles tenham dito que a segurança foi total não foi porque se fosse ele não teria ninguém teria tirado alguma coisa em direção a ele pode ter sido um saco com líquido pode ter atingido ou quase porque aqui eles alegam que não chegou a atingi-lo não interessa esse tipo de coisa não pode acontecer porque assim como foi um copo poderia ser uma pedra como já aconteceu poderia ser um celular poderia ser uma garrafa poderia ser qualquer coisa ali havia uma brecha para que as pessoas agissem dessa maneira né podia ser até um tiro por que não se a gente já viu esse tipo de tragédia acontecer então essa alegação não serve se vocês acham que a dele é frágil porque ele se retirou e não terminou o show essa de que houve segurança total também é frágil porque não houve alguma coisa aí aconteceu e as imagens provam que aconteceu o que eu condeno no ferrugem não se abandona um show dessa maneira nisso eu acho que vocês poderiam bater forte mesmo porque se uma pessoa faz uma coisa errada se há uma falha de segurança todos aqueles que estão lá e ficaram mais de uma hora em pé além do previsto né da duração do show esperando porque ele já estava atrasado o que também não é uma coisa profissional não tinham culpa pagaram seus ingressos e estavam lá para ver o show então que ele pedisse um intervalo que ele se recompusesse né que as seguranças tomassem as providências localizassem quem foi que fez isso ok mas voltasse para fazer o show porque era isso que o público merecia o que ele fez é uma coisa infantil desrespeitosa nada profissional não dá para justificar deixar um público inteiro dar o cano em todo mundo porque atiraram alguma coisa nele é sério é sério então acessa a produção faz o show e depois processo pessoal e pronto agora deixar todo mundo na mão eu acho o fim da picada e além do suposto líquido o próprio Ferruge se defende também em entrevista para a revista quem dizendo o seguinte abre aspas um dos caras bateu na própria mulher eu vi acontecer a gente parou o show e esperou a briga terminar a equipe de segurança deixou os dois caras que estavam brigando no evento assistindo o meu show eles ficaram lá não arrumaram mais confusão ao meu ver quem se agride dentro de um show que é um lugar que é pra ser de alegria não merece estar lá dentro mas a equipe de segurança deixou que acontecesse o pessoal não merece estar lá dentro entrando quem sai é ele e os outros que se danem não serve está frágil está frágil acho que toda a segurança estava prejudicada exatamente ele também se sentiu inseguro como também houve insegurança para quem estava assistindo e com relação a história do pisão na mão ele falou que pisou mesmo para se defender ele disse o seguinte eu pisei na mão dele para me defender pode assistir ao vídeo ele ficou socando meu pé o tempo inteiro ele ficava cravando a unha entre a minha calça e a minha meia era ele e mais outro cara o outro parou porque eu não dei atenção eu pisei mesmo para me defender era só sair do lugar ele pisou e depois ele saiu do lugar então para o show e fala cidadão o que você está fazendo o que você quer da vida você veio aqui para assistir ou para me beliscar eu não vejo isso no vídeo eu não vejo isso no vídeo ele cravando a unha não vê você vê o tempo todo assim né mas sabe o que é isso eu acredito assim você vai ver o seu ídolo né e quando você está de frente com o seu ídolo às vezes as pessoas perdem um pouquinho a noção às vezes que é um oi que é lógico não é a forma mais adequada de você abordar um artista quando está no palco mas desculpa desculpa você também não pode pegar e pisar no pé de alguém porque isso isso é agressão pisar na mão ele pisa ele pisa numa altura que parece que ele atinge o dedo o pulso para mim eu tive a impressão então ainda falei isso na abertura ele é fortinho e a força com que ele pega lá ele pega o pulso do rapaz também ele não está cravando a unha nenhuma ele está batendo 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 era só sair do lugar gente era só sair do lugar como ele saiu depois depois que ele deu o pisão ele foi embora então por que não foi embora antes esse tipo de agressão não pode também em relação e outra coisa eu acho que o samba ele está tão perdido o samba está tão a gente acabou de ter uma entrevista com o Zeca Pagodinho esse homem que atrai e faz tudo acontecer pelo samba de repente chega o Ferrugem um cara jovem já com todos esses protocolos aí com essas ocorrências tanto da menina lá atrás no show depois com essa história assisti uma entrevista dele no Bial gostei muito na época e de repente ele vem e faz isso e ainda pega e fala assim pisei mesmo gente não é assim que se lida com a história vocês falaram tanto em restrição eu tenho muita restrição ao Ferrugem geladeira pra ele o que foi? eu não vou perder tempo nesse show desse cidadão olha aqui geladeira pra ele vai preparando aí eu vou pro Rio de Janeiro lá do Carioca do A Tarde é Sua com Alessandro Lobianco tem uma bomba sobre o Francisco Cuoco então vamos lá Alessandro boa tarde boa tarde Sônia boa tarde a todos aí quem nos assiste olha Sônia aquela velha história quando a gente vai ser fiador de alguém é melhor a gente conhecer muito bem quem a gente vai ser fiador de um imóvel pra não ter uma complicação no futuro agora você imagina ter essa complicação no futuro e essa complicação cair pra dentro do seu trabalho pra sua empresa olha a situação a sinuca de bico que o Francisco Cuoco ficou Sônia o Francisco ele tava como fiador de um imóvel e a locatária desse imóvel Sônia a partir de dezembro de 2010 simplesmente deixou de pagar esse imóvel ali num primeiro momento acumulou uma dívidazinha pequena Sônia de 30 mil reais e houve até uma ação na justiça pro pagamento e pra liquidação dessa dívida que teve sucesso só que o que que acontece Sônia o locatário ele só deixou o imóvel no dia 30 de março de 2012 e também num segundo momento ele ficou sem pagar as prestações de abril de 2011 até março de 2012 e acumulou uma dívida pra esse locatário de 147 mil 984 reais não conseguiram liquidar a dívida do locatário Sônia imagina pra quem foram pra cima pro Francisco Cuoco que era o fiador desse imóvel o juiz Sônia tentou fazer uma penhora online nas contas do Francisco Cuoco pra saudar esse valor como não obteve sucesso Sônia e só pra reforçar eu tô falando de uma dívida que é de 147 mil lá atrás hoje essa dívida chegou a quase meio milhão com juros correção o juiz definiu Sônia que esse valor que vai respingar no Francisco Cuoco é um valor de 428 mil reais 428 mil 180 reais como esse valor não tava disponível nas contas do Francisco Cuoco ali no momento que o juiz fez a penhora online isso considerando que tentaram negociar sem sucesso olha que constrangedor Sônia o juiz enviou um ofício pra Rede Globo considerando que o Francisco Cuoco hoje tem um salário na Rede Globo de 256 mil 633 reais e pediu pra que a Rede Globo retesse todo mês 20% dos créditos que o ator tem a receber da Rede Globo isso até incluindo não só a parte de salário mas uma exibição de uma novela que vai ser reexibida ou um direito de imagem até somar 428 mil reais até o momento Sônia a TV Globo já bloqueou um pouquinho mais de 60 mil reais porque essa sentença tem pouquíssimo tempo saiu agora o que a gente sabe Sônia que o Francisco Cuoco ficou uma fera por quê? porque ele é uma pessoa jurídica na TV Globo e ele está como fiador como uma pessoa física então o Francisco Cuoco ele está recorrendo porque ele está achando injusto cobrar da pessoa física dele do que cobrar perdão cobrar da pessoa jurídica dele dentro de um ambiente de trabalho de uma forma constrangedora do que ali ver outras alternativas para cobrar ali da pessoa física dele o juiz bateu o pé Sônia falou que vai cobrar da Rede Globo e a gente até tem um trechinho desse ofício que o juiz envia essa ordem para a Rede Globo Sônia se você me permite eu gostaria de ler um pequeno trechinho desse ofício que diz o seguinte para que a TV Globo deposite em juízo 20% do crédito devido aos executados e aí ele cita a sociedade empresária multiculturais produções artísticas que é a pessoa jurídica do Francisco Cuoco na TV Globo até a integral quitação do débito no valor de 428.180 reais e 52 centavos conforme a decisão então Sônia é uma situação chata para o Francisco Cuoco mas aí a gente entende que agora nos próximos meses aí aqueles 20% do rendimento do Francisco Cuoco vão estar sendo bloqueados e depositados num fundo judicial claro ele está recorrendo ele diz que é injusta essa sentença mas até ter aí a decisão desse recurso todo o valor está sendo bloqueado Sônia que coisa absurda que situação ingrata agora quem foi que deixou o Francisco Cuoco numa situação como essa vale processar a pessoa também será que ele vai ter esse tipo de atitude é muito complicado a gente não empresta o nome para qualquer um não a gente estava até conversando nos bastidores aqui que isso cabe uma ação séria contra os locatários a não ser que esses locatários sejam alguém da família alguém que ele não esperava é isso que o Vlad estava falando é o Vlad estava falando isso porque não tem muito tempo não tem o despejo parece que são 3 meses você não paga você pode entrar com uma ação de despejo não agora é um mês um mês sim mas ele é fiador não então ele é fiador mas aí se a pessoa não pagou o que acontece aciona o Francisco Cuoco aí o Francisco Cuoco fica ciente dessa dívida aí ou ele quita ou deixa rolar e manda e o proprietário manda uma ação de despejo para falar amigo você não está pagando antigamente eram 90 dias agora são 30 agora são 30 dias já entra com um processo de despejo que em 2 meses 3 meses já tiram você do imóvel para lá o caminhão de mudança então mas acho que essa dívida acumulada foi antes do despejo teve despejo você sabe Alessandro olha não não teve despejo a pessoa deixou o imóvel mesmo em março de 2012 quando já tinha uma dívida e uma segunda dívida acumulada desde abril de 2011 e a gente lendo a peça processual inteira a juíza de direito a doutora Mônica de Freitas Lima ela foi bem dura Sônia no sentido de dizer no contrato diz que qualquer inadimplência respinga no fiador façamos então cumprir o contrato e mandou tirar aí da Rede Globo já que numa penhora online com as contas ali pessoais esse montante todo não foi encontrado ali à disposição da justiça tá certo sobrou pra ele realmente mas também eu acho muita sacanagem eu acho independente se seja família filho o que seja não interessa eu acho que nome nome e outra coisa uma transação já é um senhor trabalhou a vida inteira sempre impecável você nunca vê escândalos do Francisco Coco sempre com uma carreira impecável e de repente vem e aprontam essa sacanagem com ele é sacanagem mesmo essa é a palavra daqui a pouco o Lobianco tá de volta aí tem outra bomba já já pra contar e olha agora estão descontando da Globo porque sobrou pro Cuoco a dívida de defiador de alguém que alugou um apartamento e não pagou mas agora tem a Globo não querendo pagar quem devia pagar pelo menos no meu entender tá então já já o Lobianco explica essa história mas o Zeca Pagodinho tá assistindo nosso programa então ele pediu pra esclarecer uma coisa que eu achei que já tinha ficado clara na reportagem da Júlia mas vamos lá o Zeca ele quer que fala que ele foi operado não porque ele caiu mas porque era um desvio de septo que ele tem não é e que atrapalhava a respiração ele tá assistindo o programa tá mandando um beijo pra todos oba Zeca Zeca eu quero ir no quintal do Zeca eu quero ir lá e xerém eu quero ir lá e xerém com a Ângela maravilha nós assistimos lá e xerém aguarda a gente lá vamos mesmo olha aqui daqui a pouco tem mais Lobianco é isso Marmita vai falar dessa história da Globo não querer pagar aí é outro em forma a gente tá pagando o ferrugem a ferrugem na geladeira faço questão de ver esse momento porque inclusive o Zeca pagodinho estava assistindo e fez o favor de ligar você vê a diferença né vamos voltar pro Rio de Janeiro Marmita vamos lá então vamos voltar já já com Alessandro Lobianco pra ele falar dessa história quem é que a Globo não quer pagar que coisa é essa em compensação o Cristiano Ronaldo tá assim jogando dinheiro pro céu deu essa gorjeta aí de 87 mil reais na verdade ele tava em férias na Grécia na semana passada com a noiva a espanhola nascida na Argentina a Georgina Rodrigues e os quatro filhos e não poderia ser diferente o craque português ficou em um resort com diárias de 34 mil reais pra agradecer a privacidade o Cristiano Ronaldo deixou um mimo pros funcionários do Costa Navarino a gorjeta somou nada menos que o equivalente a 87 mil reais pra vocês terem uma ideia tá podendo né me nota me nota oito 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 Costa Navarino já pra eu ir vai ficar hospedado 34 mil reais uma semaninha uma semaninha só tá ótimo quantos funcionários tem lá pra ratear esse valor que fosse 87 já seria mil por funcionário olha só gente que maravilha o que foi Marmita o negócio é o seguinte ele quer a gente falou do ferrugem vamos mostrar a língua pra ele vamos então dá Marmita vai além do ferrugem outro famoso também levou olha o São João no Brasil o que que é tá dando emprego tá complicado o São João o meu eu coloquei lá no meu Instagram vou mandar lá pra cima que um outro famoso também reagiu diferentemente do ferrugem quando atiraram algo nele é mesmo essa história de atirar é o fim da picada reagiu diferente reagiu diferentemente já chegou aí em cima Marmita tá lá no meu Instagram aí eu já aviso ele em cima pra produção tá bom aí ele avisa aqui a gente Marmita estava falando para falarmos de Luiz Bat que é um assunto muito benquisto aqui na nossa roda sempre se fala fizeram com o Bate por quê? é uma mulher casada deu em cima dele casada? casada ah mas quem tem que reclamar é o marido dela mas quem reclamou quem foi o Bate? ele reclamou porque ela escreveu assim transa comigo não nem a mulher falou ela falou a mulher falou casada é que ela já foi muito rápido desse jeito desse jeito vocês estão nem ela se olhando transa comigo não tem beijo não tem nada transa comigo exatamente ele ficou chocado né gente puxa vida é muito ousadia começa com um beijinho né depois né leva pra jantar não não já tem mas que meio meio nágil assim né quer o sexto vou embora vou lá transar com o Neymar e pronto é mais ou menos assim e ele foi eu acho que não se ele tá bravo deve ter dado até porque ele tá vivo ele só escreveu isso safada safada que aí vocês interpretam do jeito que vocês quiserem mas ele pode ter ido né então acho que não não né acho que não te amando de safada pra que se encrenca me fala se ele tá viva é porque ele não foi é que horror que horror vai morrer é lógico ela é casada imagina o marido dela deve ser bravo ele só me responder apenas uma questão alguém no seu instagram uau acho que eu não vou responder questão nenhuma o direct é privado Tiago Rocha não mas as vezes é mas isso não foi não foi no privado foi ali pra todo mundo foi pra todo mundo e o marido dela leia e for lá na record tirar satisfação com o bate ele não tem culpa é lógico que não o problema é com a moça ele respondeu safada que pode ser um xingamento pode ser safadinha é ele despertou o interesse gratuito na moça exatamente ela foi ela foi e falou o que ela queria mas chamou a mulher do homem de safada sei lá né é só safadinha é um negócio de brincadeira é verdade só danadinha assim né é mais ou menos mais ou menos mas a cara de pau do pessoal é qualquer nota é engraçado isso né como as pessoas elas elas nas redes sociais elas extravasam mesmo né chegam elas esquecem que elas tem né elas jogam assim pegam e falam assim olha quero e ponto não mas as vezes abriu uma conta só pra ir lá falar isso e depois some depois some é mas não só pra saciar poderia ser um pseudo mas acho que as pessoas não pensam nisso as vezes tem gente que tem fetiche de sair com o famoso ah é tem só tem só tem acha que você acha que é por isso tem ah mas com certeza tem gente que faz coleção tem caderninho homem não tem essas manias né agora acho que nem é caderninho agenda eletrônica o bate tem um caderninho no bloco de notas mas o caderninho ele anota todos os crimes não anota é no bloco de notas agora é no bloco de notas agora os caras anotam todo mundo com quem eles já transaram faz lista é um absurdo faz lista agora tem gente que tem lista de famosos ó já peguei já peguei aquele já peguei aquela já pegou 57 capas da playboy como assim não não ele me falou na academia eu falei Cleber não é possível você contou ah pegou as capas tirou as capas e guardou é as capas ele rasgava ele tirava a capa você não entendeu é muita capa eu achei muita capa gente é tão esquisito as pessoas acabam virando números né é 57 tanto as meninas que fazem a relação dos caras que elas pegam como vice-versa vem a 58ª acabou a revista acabou a revista não tem mais não tem mais mas eu acho que isso é barata Luiz Bate pergunta que não quer calar você saiu ou não saiu com a fã mas nunca que ele vai responder você transou ou não transou com a fã por favor responda aqui no meu whatsapp ela é casada mas e aí nossa nossa a partir do Michael Jackson gênio criminoso virou diamante Sônia virou diamante não virou não virou não virou não virou isso a gente tem que falar pegaram a cinza dele fizeram o que? o marmita quer que você vire bafão uau chegou mas a gente vai falar do Michael Jackson já já porque hoje é um dia de 10 anos da morte de Michael Jackson ontem teve completou 4 anos da morte do Cristiano Araújo que mais que a gente teve de data também 21 anos ontem de ausência do Leandro né o irmão do Leonardo tem muita coisa hoje o pai do Marcelo Madureira do Casseta Planeta estaria completando 100 anos ele fez questão de colocar uma nota disso e o Bussunda o saudoso Bussunda também do Casseta estaria completando 57 anos você sabe com quantos anos faleceu a minha avó? não 108 que lindo que lindo teu DNA é bom o que meu filho tem que aguentar o Felipe nossa nós vamos ele fica aí ele fica sozinho ele fica sozinho aí tu bafou até 2058 quem aguenta? é ruim de inverno mas não quebra bafão pois é bafão opa chegou agora olha lá 3 e ônibus 3 e ônibus olha gente vocês sabem que Andressa Suíta que é a esposa do nosso querido Gustavo Lima sim ela é lindíssima aquela mulher e ela aproveitou agora esses dias e foi fazer uma fashion trip o que é uma fashion trip? é um passeio pra você fazer compras é você vai lá você compra geralmente quando você vai pra França é só grifes e assim grifes de 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 grande escala tipo triple A triple A que são 3A sabe o que é 3A né A-A-A público A-A-A você não conhece só que ele remédio entendi ela aproveitou a família do tamanho de pilha A-A-A aquela miudinha que você foi no controle e aí ela aproveitou que ela tá em Paris foi passear enfim e ela aproveitou pra ir na Christian Dior que a gente pode falar né uma grifinha internacional e ela aproveitou o que? ela gosta de jantar toda grifada Sônia Abrão é mesmo é tipo Chanel Gucci é assim tipo um outdoor né e ela sai e aí o que que ela fez Andressa Suíta parou e falou assim olha eu quero comprar uma lingerie né aí ela parou agora atentem só o valorzinho desse sutiã gente essa calcinha desse sutiã que ela tá usando é quanto? olha esse sutiã que ela está usando custa exatamente 3.900 reais ou sutiã ou sutiã 3.900 reais uma peça reais reais é olha 3.900 reais pra não ter nada só tem um pedaço de pano e um negócio aqui e a carçala e essa boxer que seria uma calcinha boxer com um elástico um pouco mais largo custou exatamente 3.800 reais 3.900 o sutiã 3.800 a calcinha então quer dizer o conjuntinho saiu exatamente 7.700 reais só pra você usar por baixo não só de gastar o dinheiro na verdade mas pra tirar a foto mesmo 3.800 reais se a carçola custar isso imagina o jantar pois é 3.800 reais custou a calcinha da Andressa parece muito confortável na verdade mas tem outras coisas baratinhas que são é melhor ficar sem nada que é mais confortável olha aqui voltando aqui pra gente continuar a nossa conversa onde é que a gente parou? ah ia falar rapidinho você acabou o bafo? não daqui a pouquinho tem outro da Bruna Marquezine a calcinha dela também da Bruna já pode? Bruna Marquezine Bruna Marquezine bom vamos ver o que ele vai falar aí é outra história Bruna Marquezine também olha eu acho que elas se encontraram em Paris ela com a Andressa falou eu não vou ficar por baixo ela pegou uma bolsa de palha maravilhosa escândalo que é da Jacquemus que é uma grife pra lá de poderosa e ela gastou muito muito sonhador esse pessoal tá nadando em dinheiro muito muito aonde tem eu falei pro Felipe eu não sei aonde tem essa quantidade toda se eu tivesse aquele salário de 200 mil do Francisco Cuoco eu virava vaca do Globo Rural domingo eu tava lá mugindo por 200 mil não problema nenhum muito por 200 mil eu precisar da vaca como você ia buscar domingo 7 horas da manhã ao vivo 200 mil reais eu ia ficar aqui 250 mil você nem ligaria de descontar os 20% pra comprar as carçolas de 3 mil a bolsa não sei de quanto quanto? quanto a bolsa? a bolsa 7 mil reais também é tudo cabalístico a outra gasta a outra gasta 7 mil 7 é conta de mentiroso também essa bolsa essa bolsa que a gente tá no São João que é na verdade parece um um chapéu desfiado é não parece aquele porco espinho quando você coloca no milharal como chama? o espantalho o espantalho olha essa bolsa que é o espantalho ela pagou 7 mil reais por ser da Jack Mus que é uma uma estilista pra lá de badalada né e enfim e todas as as grandes influenciadoras amam as coisas que ela faz mas ela faz tudo mais ou menos nesse estilo sim não gosto desse estilo eu também não curto muito não já pensou se alguém tá fumando perto dessa bolsa? ou para alguém pega assim olha tá fumando de repente alguém para esse menino joga uma bituca não pega assim ai tá conversando põe assim quando você vê a bolsa pegando fogo fala pra ele esse Mirella não compra é pelo amor de Deus esse Mirella não compra será que ela já se recuperou falou que tá bem falou que tá bem tá bem ótimo mas é verdade agora só falta a fogueira de São Pedro são dois chapéus de palha recortados e unidos ali 7 mil reais tá bom né tá aí aliás a Bruna Marquezine ficou muito brava porque ela foi numa loja e alguém lá fotografou sem pedir permissão e nesse ângulo aí que vocês estão vendo né e ela ficou brava ela deixou um recado lá ela entrou no Instagram da menina e detonou realmente aliás ela foi até educada sabia mas ela colocou a figura no seu devido lugar eu achei com muita educação e a Bruna Marquezine falou que ela ficava se sentindo às vezes uma girafa na jaula porque você entra numa loja e ficam te fotografando e postam foto sua sem você nem ter a noção de que isso tá acontecendo ela foi educada porque ela disse que a intenção não foi ruim mas eu acho um pouquinho invasivo isso de tirar foto sem a pessoa saber ou permitir desculpa tá mas me sinto meio uma girafa no zoológico um beijo enorme da Bruna Marquezine eu acho que ela foi educada ela foi educada a menina não foi legal mas não precisava fazer isso essa aí tudo bem mas a de costas então foi bem engraçado eu peguei assim amor pela Bruna Marquezine amor você tinha ele não tá bem ele tinha ele tinha amor isso imenso ontem a Sabrina Sato era amor quem é? de mais uma que eu peguei é um exemplo de homem e agora é amigo da Bruna Marquezine é agora ele tá amando a Bruna Marquezine na verdade eu acho que depois de tudo eu acho que quem fazia realmente mal ali era aquele relacionamento entendeu porque eu vejo outra agora sabe uma outra moça assim eu vejo ela mais próxima que nem ela deixou outro dia ela deixou o Instagram dela com uma foto toda azul né vocês viram também no Twitter no Instagram e depois e todo mundo ficou perguntando por que qual o motivo tal e ela tava fazendo em homenagem a campanha lá que estão falando pelas crianças do Sudão né e assim então você percebe que ela tá muito mais focada agora em outras coisas inclusive na carreira dela onde ela já pode comprar uma misera bolsinha de 7 mil reais então assim ela já podia né e aí batalhando eu acho que tá mostrando uma outra outra mulher sabe tudo bem que às vezes ela é meio nojentinha mas assim ela 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 sim ele não conseguiu amar totalmente ele não conseguiu amar totalmente ela realmente eu acho que ela tá indo por um caminho bem mais legal mas você tem que ver que as pessoas amadurecem né a vida vai fazendo o seu trabalho sobre a gente então tem gente que muda pra pior com certeza mas tem gente que vai amadurecendo vai se lapidando eu acho que esse é o processo que ela atravessa ela tem 23 anos tem muita coisa ainda né pra amadurecer mas ela vem mostrando mesmo passo a passo que as coisas estão diferentes pra ela inclusive mais tranquilas né por incrível que pareça é verdade de volta aqui ao nosso programa direto pro Rio de Janeiro Alessandro Lovianco boa tarde mais uma vez Alessandro Digo boa tarde Sônia mais uma vez aí aproveitando pra mandar um beijo pro pessoal do Twitter e falar de um assunto Sônia que muita gente esqueceu mas a título de curiosidade eu fiquei acompanhando e fiquei bem surpreso Sônia com a movimentação jurídica que aconteceu relativo ao sétimo guardião Sônia aquele processo lembra que os seis alunos entraram pois é Sônia a gente teve acesso exclusivo a defesa da Globo dizendo que não quer não é justo e não deve pagar ninguém a não ser o Agnaldo Silva sobre o sétimo guardião Sônia ó uma defesa bem agressiva que a gente pode até dizer aí a grosso modo Sônia que a Globo detonou acabou com esses alunos aí esses seis alunos do Masterclass Sônia assim que a novela encerrou acabou a novela e botaram a manguinha de fora é isso isso e ó de uma forma bem agressiva que eu vou mostrar aqui agora Sônia rapidamente quando a novela terminou esses seis alunos reforçaram ali no processo que a Globo teria se apropriado de uma forma indevida dos direitos autorais e patrimoniais ali da sinopse e eles pediram agora três coisas para o juiz documentos de demonstração da situação econômica atual do núcleo de dramaturgia da Globo depois que a novela terminou uma perícia contábil e de imediato a suspensão da venda da novela para o exterior e aí a Globo apresentou a defesa alguns dias que a gente teve acesso exclusivo a Globo já abriu a defesa falando que isso é uma aventura uma demanda aventureira por parte desses alunos eles justificam a seguinte forma Sônia que essa novela só foi aprovada com a criação de novos personagens transformações árduas para transformar essa sinopse em 161 capítulos e milhares de páginas como esses seis alunos estão pedindo a coautoria também da novela a Globo está dizendo que tem 50 roteiristas contratados já da casa e que se alguém tiver que ser elevado a coautor com o Aguinaldo seriam os 50 roteiristas que estão à disposição da Globo para dar apoio e não os seis alunos do Masterclass porque a Globo considera na peça processual que são alunos eles usam essa expressão alunos amadores de roteiros televisivos e que Sônia o conteúdo que foi veiculado ali no horário nobre da novela são capítulos e não sinopse e que a Globo trata todas as obras hoje em dia como obras abertas então que não faz sentido nenhum eles pleitearem aí a coautoria além disso Sônia sobre a sinopse específica dois alunos a Globo foi bem pesada também ela disse que foi uma sinopse incipiente com uma proposta rasa com estruturas básicas de roteiro e que foi necessário ainda o Agnaldo criar 14 personagens para levar essa sinopse e deixar isso viável para apresentar para a Globo e aí a maior surpresa que eu estranhei nesse processo porque os alunos Sônia batem muito na tecla de que eles criaram a figura do guardião da gruta que esconde a fonte e do gato leão e a gente Sônia não sei se você vai lembrar a gente chegou a exibir um vídeo aqui no auditório uma vez do aluno em tempo real ali sugerindo a ideia da fonte debatendo isso no microfone lembra desse vídeo pois é mas o que a Globo está alegando Sônia a Globo está alegando que esses três elementos são referências passadas do Agnaldo e olha que curioso a Globo diz que a gruta que esconde a fonte ela na verdade faz referência a gruta da perdição da novela pedra sobre pedra e que a figura do guardião na verdade foi inspirada na personagem Augusta Eugênia da novela A Indomada porque ela guardava a igreja naquela obra e sobre o gato leão que o Agnaldo se inspirou no gato vendo ali a abertura de fera ferida porque tinha a pantera negra e isso ali suscitou a ideia dele levar o leão para a trama e aí para encerrar Sônia a Globo diz que é uma turma de oportunistas que estão visando um enriquecimento ilícito de má fé pedindo seis milhões pela sinopse e que se a justiça aceitar esse absurdo será a maior transação financeira da história da dramaturgia brasileira em prol de uma sinopse e que isso é absurdo e eles falam não queremos pagar meu Deus obrigada Alessandro Lobianco arrasou agora que situação eu resumiria assim os seis colaboradores dançaram né estou achando que é por aí estou achando injusto também bom vamos voltar aqui continuar nossa roda da fofoca tinha informação do avião não tinha é do avião do Gabriel Dinizso né Abraão segundo o site G1 a polícia federal do Sergipe confirmou que parte da fuselagem do avião que caiu lá no mangue e vitimou não só o Gabriel Diniz mas também dois pilotos ela foi vendida para um depósito de material reciclável gente essa liberação foi feita após a realização de uma perícia que retirou partes relevantes das peças e o delegado da polícia federal Márcio Gomes Silva disse que esse procedimento apesar de estranho para nós é totalmente normal só que as investigações continuam continuam né e olha aqui o Dinho Ouro Preto vocalista do Capital Inicial passa mal e cancela show em Goiânia ele precisou cancelar um show solo que ele faria hoje a noite em um shopping de Goiânia por motivos de saúde a apresentação do cantor foi remarcada para a próxima quinta-feira o UOL apurou que o Dinho passou mal durante a noite ele está realizando exames aqui em São Paulo para diagnosticar as causas do mal-estar que para ele deve ser apenas cansaço no último final de semana o roqueiro cantou com o Capital Inicial na festa do Pinhão em Laguna Santa Catarina né Sônia só preciso reenterar uma nota que o Alessandro pediu o Alessandro Bianco é uma exclusiva dele inclusive que a audiência entre o Agnaldo Silva e a Bárbara Rastelli que é aquela que escreveu As Muralhas da Vida Eterna que acusa ele de plágio já foi agendada já foi marcada a audiência que vai ser no dia 15 de agosto junto com ela e os representantes da própria Rede Globo tá certo daqui a pouco tem um pacote completo de acontecimentos de São João com Vladimir Alves tem ônibus com problema no freio tem homenagem tem cantor dando resposta para quem jogou o líquido dele também até para o Ferruge aprender vamos começar com essa então boa pacote de São João com Vladimir Alves e pelo Brasil afora festa de São João que foi ontem perveu continua até o final do mês o que aconteceu? olha a cobra não que os famosos calma Felipe nem começou a batalha olha a cobra não vai trabalhar não teve animal olha a cobra aonde é isso? aonde é isso? não que os famosos precisam aprender a se defender do arremesso de objetos as pessoas que precisam parar de jogar mas olha a atitude desse colega que a gente gosta muito durante o show que eu trouxe aí para vocês se você não tem um vídeo então vamos ver cadê esse vídeo? quem é? Gustavo Lima o que jogou em mim? foi você? o que você jogou em mim? espera calma ei 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 vem cá volta aqui volta aqui o que você jogou em mim? foi você que jogou? foi tu? quem foi? foi você que jogou? o que você jogou? você jogou água de coco? pelo amor de Deus jogasse uma cachaça um risco pra mim você jogou água de coco cadê essa garrafa sua? me dá por favor deixa eu dar um golinho não água de coco eu não quero não eu quero o que você está bebendo aí já que você jogou em mim agora eu vou dar despesa pra você vou beber as suas pronto levou na esportiva levou na brincadeira tudo bem que não precisa jogar nada e ninguém mas em comparação ele não precisou sair do palco o Gustavo é diferenciado não precisou mas acho que nem tanto ao mar nem tanto à terra nem água nem água de coco nem adoçar nem passar um na cabeça desse jeito não do uísque ou vodka água de coco pra mim tanto faz já diz o naldo pra mim tanto faz mas pelo menos eu acho que ele fez diferente deu uma lição aí pro pro Ferrugem e mudou um pouco a circulação eu acho que na verdade é assim as pessoas precisam parar de jogar coisa nos artistas se você vai comprar um ingresso você vai sair da sua casa pra ir assistir um show pra tirar alguma coisa e alguém não vá não vá vai num parquinho lá tem negócio de arremesso o próprio público que está do lado dessa pessoa que joga tira essa pessoa do show é isso que eu acho que o pessoal tem que ficar de olho câmeras gravando identifica tira fora isso tem que acabar gente não é nem o artista ser bonzinho como foi o Gustavo Lima mas é claro que é preferível isso do que o outro que abandona e deixa todo mundo largado lá sem show mas as coisas tem que mudar eu só queria saber uma coisa talvez você saiba me responder como é que o Gustavo Lima entra nessas calças dele pra fazer o show passa manteiga passa manteiga então dá bom o pacote completo do São João sabe uma coisa o Gustavo Lima ainda fala assim ah eu quero essa garrafa aí que você está tomando a cachaça se o cara resolve dar a garrafa na cabeça dele não mas aí fica brincando com fogo mas fala então o que aconteceu ontem foi em São João e a gente sabe que no Nordeste o São João é coisa sagrada é uma festa maravilhosa só que lá a festa também começa no domingo à noite começa no domingo à noite estive em Dom Basílio que delícia o prefeito Robert Val e a primeira dama Dona Leila mandaram um beijo pra você pra todos lá roda beijo pra vocês obrigada maior sucesso lá e o que acontece eu pude conferir de perto o show da banda Calcinha Preta que bárbaro eles mandaram um recado pro programa e fizeram uma homenagem pro Gabriel Diniz mas não só por isso mas olha o que aconteceu eles estavam vindo de uma cidade até Dom Basílio e tiveram um problema no freio do ônibus olha o perigo que eles correram e já tiveram um acidente perderam o integrante alguns anos atrás enfrentaram esse susto todo mas cantaram lá e fizeram bonito e fizeram uma homenagem pro Gabriel Diniz tem vídeo aí o pessoal vai fazer uma filmagem agora e vai passar na Sônia Abraão não é isso? Sônia Abraão a galera do Sônia Abraão pra aqui ó cadê o tchauzinho aí não não mexe a gente vai fazer uma homenagem mais que especial a esse grande artista como a Paulinha falou gente aqui no início a gente que tá na estrada a gente fica muito vulnerável a sermos situações né infelizmente a gente perdeu o Gabriel Diniz muito precocemente né então a gente tem que pedir proteção a Deus e que ele nos enumine e que a gente faça isso brasileiro com amor em forma de canção por isso que a partir de agora a galera vai filmar todo mundo vai cantar essa música e vai jogar a mãozinha lá em cima pra sair por em cima na televisão é que coisa boa joga a mãozinha pra cima Olha que lindo, o público já sabendo a letra realmente. A gente vai trabalhar, vai passear carregando pedra, trabalhando, né? Mas valeu, Vlad, ficou lindo, adorei, beijo pra todo mundo aí, viu? Bom, pra dizer obrigada e tchau, né, Vlad, tchau. Tchau, Sônia, tchau, Vlad, tchau. Tchau, gente, até amanhã, 3 da tarde.